Fala pessoal, acostumado a filmar vitrine e eventos, hoje eu vou mostrar alguns detalhes do TT RS que eu estou passando esse final de semana com ele, na gravação do Amigos por Carros, então quero agradecer a Pirovani Import e a Pit Stop Shop, eu vou falar o motivo de tudo isso, então é isso daí, estou na frente da terceira geração do TT, seria a segunda da RS, dá uma olhada, então originalmente o carro ele é 5 cilindros 2.5 turbo TFSI, tem 400 cavalos, tração integral 4, câmbio de dupla embreagem de 7 marchas e 48,9 quilos de torque, 0 a 100 do carro é 3.7, velocidade máxima tem duas opções, você tem de fábrica é 250 km por hora, restrição é um acordo de senhores lá na Alemanha, entre as grandes empresas empresarial de BMW, Volkswagen, Mercedes, mas tem um opcional lá que você consegue tirar o limitador e o carro vai para 280 km por hora, basicamente uma reprogramação. Bom, vamos lá, alguns detalhes que valem a pena mostrar aqui. Rodas 19, 245, 35, 19, as quatro rodas tem essa mesma medida, não sei se eu já, acho que eu comentei no Amigos por Carros, né, que inclusive ontem tive até uma discussão sobre isso com o Nando, que eu tinha certeza que o RS3 que a gente pegou, ele tinha, as quatro medidas eram iguais como a desse carro, o Nando falou que eu posso estar enganado, mas vamos ver, olha quanto tempo vocês vão ver a plaquinha do NB, mas 19, lá fora tem opcional da 20, uma roda bonita, tem acabamento diamantado, né, e até está escrito aqui, deixa eu virar, está escrito Audi Sport, que agora é a divisão de performance da Audi, né, inicialmente a cor do carro, quando eu vi assim, eu falei, olha só, é a cor do R8, que é aquele Dynamite Red, né, a Audi oferece duas cores vermelhas, que eles denominam, né, no R8, que é o Dynamite Red e o Tango Red. O Tango, ele é vermelho, vermelho mesmo, o Dynamite, ele é vermelho, meio alaranjado, né, quando eu vi esse carro, eu falei, olha que legal, a cor do R8, eu já tinha isso como fato pra mim, beleza. Fui pesquisar no configurador da Audi, eu descobri que não é a cor do R8, eles chamam de Catalunha Red, mas ele tem o mesmo comportamento, inclusive, é interessante, estou fazendo esse vídeo com o iPhone, né, nas tomadas que a gente fez no Amigos por Carros, também foi com uma parte com o telefone. Quando eu estava filmando, na imagem que provavelmente vai estar aparecendo pra vocês, o carro está vermelho, né, mas quando eu tiro foto, na foto ele sai laranja, é interessante isso daí, é um estilo de cor que me lembra, a Lamborghini tem essa cor na Gagliardo, né, quando lançou a Rosso Andrômeda, né, que ele tinha o aspecto meio vermelho, era meio laranja, não que o tom seja exatamente igual o da Lamborghini, mas ele tem um comportamento igual, então, sinceramente, eu não sei que cor que vocês estão vendo aí, eu acredito que vai ser vermelho, né, mas eu vou pôr uma foto aí, vocês vão ver que é um pouco diferente nessa mesma posição, ok? Então, bom, esse carro não está original, ele tem uma preparação pit stop shop, que eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu abrir aqui o capô. Solera TTRS, olha só. Deixa eu ir aqui embaixo, se eu consigo abrir com uma mão. Olha só. Legal, né? Está com intake e map. Segundo o Nando lá da pit stop shop, o carro está com 530 cavalos, né, inclusive essa empresa aqui, que faz o intake, olha que legal, ele tem serial number. Eu nunca vi isso no carro. Pode existir, mas eu realmente nunca tinha visto. Está tudo em carbono. Então, é stage 2, então, remap intake e downpipe, né? Chama Arm Speed o nome da empresa. Downpipe é inox 304. O que mais? Então, são 530 cavalos, o carro ganha 20 quilos de torque, olha só. 68 cavalos o carro vai, né? Ele tem um sistema que eu vou mostrar já pra vocês, que é o Magnet Ride, né, que não tem no RS3. Deixa eu ver. O 0 a 100 do carro deve ficar um pouco mais baixo que isso, né? Aquele tinha uns 3.5, 3.4 e é insano que esse carro acelera. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, vou deixar na descrição do vídeo que a gente já gravou, eu e o Corny gravamos pelo Amigos por Carros, né? Mas o carro é bonito mesmo. Ele tem o opcional também do Matrix LED. Eu fiquei olhando na garagem, não me parece que ele está com esse opcional. Fiquei olhando, 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 falei, será que é Matrix LED? Parece. Não, aqui olhando parece, pelo desenho do LED, parece ser um Matrix LED. Mas ele é um opcional, né? Deixa eu fechar aqui. Tive a oportunidade de dirigir todas as versões do TT dessa linha, né? Da 8S. A gente trouxe no Amigos por Carros. Eu dirigi a inicial lá, a primeira. Eu fiquei encantado com essa geração porque ele é totalmente diferente dos outros TTs. Até eu costumo dizer, pra quem tem os TTs anteriores, você anda nesse. Eu até falo assim, você vai andar mesmo, porque se você for para um proprietário, né? Que tem os TTs anteriores, você vai querer comprar, porque é totalmente diferente, é um carro muito melhor, né? Tinha aquele primeirozinho lá, que era o Mouse, né? Que a gente chamava. Aí tem o segundo, que ele já é parte de alumínio até metade aqui da carroceria, mais ou menos, né? Agora a grande parte dele é tudo de alumínio aqui. Eu acho as rodas 20 que tem como opcionais, eu não acredito que a Audi do Brasil ponha como opcional, mas é mais bonita. E lembra um pouco a roda da Galhardo lá, né? A Apollo. Chama de Apollo, né? Ou isso aqui por fora. Alguns detalhes estão com opcional, que eles chamam... A Audi chama de High Gloss, né? Que seria o preto gloss ou o black piano, né? Tá vendo aqui? Escrita 4. Tem mais retrovisor. Também. Eu tava olhando também na... Deixa eu ver se aparece escrito. Não, tá escrito só TT. E olha que interessante. É, o dono de tudo isso é o grupo Volkswagen, né? E você pega a identidade de outras marcas dentro do grupo, tipo... Alguns detalhezinhos assim, terno, desenho. Lembra um pouco da Lamborghini, a identidade da Lamborghini. Sensor de estacionamento. Aqui também preto gloss. Câmera traseira. Porta-mala aqui. Tem uns intakes originais, mochila. Olha a placa da Pix-Pack aqui. Certo? Visualmente o carro é muito bonito. O anterior, a geração anterior é tão ruim de dirigir em comparação a esse. Tomeu bastante assim. O bocal parece de caça, né? TT. Deixa eu mostrar alguns detalhes aqui do interior. A Audi usa couro Napa hoje, nos RS, tá vendo? Tem vários tipos de opcional, até de alcântara que eles estão trazendo com couro, né? E é banco RS mesmo. Pra você ver a parte de trás, você vem aqui. Aí eles falam que cabe quatro pessoas. Não exatamente, né? O banco tá ajustado pra mim. E aqui acho que nem uma pessoa sem perna, cabe nem um nenenzinho, coitado. O presente da Armor All que eles me deram ali. Tá bem seguro ali. Vamos ver. Soleira TTRS. Aqui embaixo dessa porta, eu vou colocar um insert que eu fiz na garagem, né? Do meu prédio. Que é o seguinte. Ele, quando você destranca o carro e você abre a porta, ele faz uma projeção assim escrito Audi Sport. No chão. É uma coisa que, na minha opinião, é um pouco brega. É de série. Existem outros dois opcionais que você pode pôr no lugar de escrito Audi Sport. Que seria as argolas ou a escrita 4 projetada no chão, que custa 115 libras. Eu acho absurdo. É isso aí. Aí eu falei, eu acho que a lanterna atrás... Acabei falando, falando, esqueci da lanterna. A lanterna atrás, ela tem um opcional que é a OLED, né? Eu não vi isso. Mas, geralmente, quando é a lanterna OLED, eles escrevem em algum lugar escrito OLED. Não tô vendo. A Audi fala que quando você desbloqueia, eu também fiz uma tomada no meu prédio. Vocês vão ver aí. Ele acende de uma maneira diferente. Então, parece realmente uma lanterna OLED, apesar que não tá escrito, né? Vamos lá. O que mais? Vamos lá. Vamos entrar te mostrar alguns detalhes aqui. São Bang & Lufsen. Faz parte de um dos pacotes da Audi, junto com acabamento em Alcântara aqui. E acabamento carbono. Escrita 4. Fechar a porta aqui. Aí, o volante, esse volante aqui no Brasil... Eu dei uma pesquisada lá fora, eu não achei. Esse volante é só do TT, né? Porque você tem... A chave é Kiles. Ela tá até aqui no bolso. Deixa eu tirar. Vou mostrar pra vocês. Cadê? Cadê? Tá vendo? A do TT é canivete mesmo, né? E você, desde que você tá dentro do carro, você não precisa deixar ela no bolso. Você pode deixar no compartimento aqui, ó. E ela cabe certo, gente. Acho que ela é feita pra isso mesmo, né? Agora o volante legal. Com base achatada. Então, vamos lá. Eu vou só apertar o Start Stop. Mas sem ligar o carro. Virtual Cockpit. É algo que a gente já tinha mostrado no Amigos por Carros, no Polo TSI, né? Quando a gente foi lá pra João Pessoa, durante o Paraíba Auto Show. Então, você tem vários modos aqui, né? Faz assim. A gente tá carregando o sistema de navegação. Você pode tanto fazer assim, quanto pra tela inteira, né? Endereço de GPS. Você tem outros modos de conectar telefone. Autonomia do carro. É isso aí. Você pode deixar... Tanto deixar ele como prioridade, né? Aqui você vai mexendo também. Como prioridade total, né? Tipo, eu prefiro todo o V, todo o GPS. Ele fica total pra você. Marca normal. Velocidade. A marcha que você tá. O que mais? Feito isso. Algumas sacadas que eu acho brilhante. Alguns conceitos de design que eu acho sensacional, né? Um deles é isso aqui do ar-condicionado. Que ele é na própria... Na própria saída. Olha que legal. Aí você liga o ar-condicionado. Você aperta os ligas se você quer o ar. Faz o gráfico aqui. Temperatura. Pra onde você... Cara, isso aqui eu acho sensacional. Algumas soluções de design eu acho brilhante, né? A única coisa que eu não gosto, que eu já falei algumas vezes, é que esse Virtual Cockpit. Inicialmente ele não é intuitivo. Depois você pega a mãe e você começa a entender. Mas... Eu acho que ele é muito egoísta. É aquele problema que eu falo da 458. Que é tudo pro motorista, não sobra nada pro passageiro. O passageiro é simplesmente pôr o cinto, sentar e curtir a viagem. A Ferrari tá mudando um pouco esse conceito. Então eu acredito que futuramente essas empresas vão mudar também. O RS3 ainda tem alguma telinha, alguma coisa aqui, né? Que eu prefiro pra falar a verdade. Não aquele suspenso que parece um GPS da 25 de março. Mas aquele que esconde áudio. Acho que tinha um negócio brilhante aqui. Eles tiraram, infelizmente, né? Teto normal, não é de alcântara. Provavelmente tem um opcional lá fora. Manopla RS. Tá corta? Corta a mão lá. Tradicional mesmo. Deixa eu ver que eu posso mostrar mais aqui. Ah, então. Eu vou mostrar agora os modos do Magnet Ride, né? Então assim, você tem o Drive Select, tá vendo? Primeiro, eu vou ligar o carro. Ele é um pouco escandaloso, tá? Ligada do carro. Eu acho até desnecessário. Vocês vão entender. Então, pera o freio. A chave já tá aqui dentro. Só chegar e apertar. Ouviram? É exagerado, eu acho. E é sempre assim, tá? Ele só não faz isso se você tiver no modo start-stop. O que irrita também o modo start-stop. Mas os Drives Select que eu ia falar é aqui, ó. Então você tem... O Magnet Ride, só pra vocês terem ideia do conceito, é algo que a Cadillac desenvolveu. Hoje tá em carros como Ferrari, Lamborghini, que é o seguinte. Ele... O comportamento do carro muda de acordo com o modo que você tá, né? Então você coloca no conforto. Existe uma viscosidade dentro dos amortecedores do carro. Que ele entra numa espécie de um campo magnético. Que a viscosidade muda e o carro fica mais confortável. É como se fosse... São nanocélulas dentro da... Dos amortecedores, né? Então tem uma espécie de um campo magnético que elas... Quando você coloca no modo mais dynamic, né? Que é o Sport, o Sport Plus que seria... Elas grudam, ficam mais junto e o carro fica mais firme. É uma sacada brilhante. Aqui eu vou te falar... Se vocês quiserem ver mais detalhes, vocês vão ver no Amigos por Carros. Tem diferença, tá? Aqui é o modo automático que ele vai reconhecendo sozinho. O individual você configura da maneira que você quer. Tem diferença. Eu ainda acho que no TTRS e na M5 Nova, na F90, Eu acho muito sutil. Você não sente tanto. Porque é um carrinho esportivo. Na M5 eu esperava até um pouquinho mais, pra falar a verdade de diferença. Tem diferença, mas assim... É bem sutil. Talvez, numa tocada mais extrema, você perceba a diferença, né? Mas você vai andar assim... Ele não muda só o comportamento de suspensão. A resposta no acelerador, que apesar da Audi, Ainda acho que ela não chegou lá. Ainda precisa mudar algumas coisas. Melhora bastante, né? Então a ideia é deixar sempre no da M5. Aí você tem um gráfico de potência, tá vendo? Olha que som de huracã de galhardo. Aliás, é metade dos cilindros. É quase metade da cilindrada, né? Não, é isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Olha, pra usar o controle de tração, Vocês vão ver no Amigos por Carros, Mas com o carro ligado, você aperta um estágio só. Uma vez só. Só aperta uma. É que eu preciso estar no parque, peraí. Aí eu aperto uma vez só. E provavelmente tem que estar no Dynamic, né? Aí ele aciona o aviso ali, tá vendo? Contor de estabilidade. Aí você pisa o tom do pé no freio, no acelerador. E é isso aí. Mesmo assim, você tem uma opção aqui do escape do botão, ó. Quer ver? Deixa eu religar aqui o módulo, Porque ele vai ficar aceso o tempo todo. Esse botão aqui, quando eu pressiono... Dá uma olhada aqui no painel. Som padrão. Esse som padrão, ele fica mais silencioso. Ele manera mais a válvula. No modo Sport, Ele fica mais aberto. É que assim... Eu acho que vocês vão conseguir ver mais assim. Tá vendo? Agora eu vou pôr no Sport. Eu acho que deu pra ter ideia, né? Isso aí. Tem mais alguns detalhes. Acho que é isso aí. Então, outros detalhes que eu falei. Eu sempre anoto alguma coisa num papel, Pra não esquecer de detalhes, né? O opcional que eu falei do limitador, Que tira de 250, Que vai pra 280, Custa... Eu peguei como referência sempre os vídeos, Os sites, aliás, ingleses, né? Que tem a língua mais próxima. A americana tem especificação diferente, Complicado e tal. Mas... Custa 1.500 libras pra você tirar o limitador. Já imaginou isso? Deixa eu ver o que é mais que eu posso falar. Ah, bom. Ele tem o opcional, como eu falei, Do Comfort e do Sound Pack, né? Que são os detalhes em carbono e alcântara Por todo lugar. E o Sound Bang & Loops, hein? O Nando, no episódio do Amigos por Carros, Ele falou que, com essa preparação desse carro, Olha que insano como estão os carros hoje. Você consegue chegar até, Num circuito fechado, não vai fazer isso na rua, Até mais que 320 km por hora. E eu acredito, porque a aceleração desse carro É sensacional, insana, assim. Então é isso daí. Acho que deu pra falar grande depois. Existe um opcional, Que provavelmente a Audi não vai trazer pro Brasil, Que eles chamam de Performance Parts, né? Que as rodas aí são de série 20, Tem algumas aletas e detalhes de fibra de carbono Na frente do carro lá. O carro é 7.2 kg mais leve, Eles já tiram o limitador de série, Fica pra 280 km por hora, Mas dá pra chegar mais, né? Tem uma marcação 12 horas aqui no volante, Que aqui não tem. Existe um opcional que você tira Esses bancos traseiros, Que pra falar a verdade não serve pra nada, A não ser pra acumular coisa E puxar o cinto de segurança Pra as coisas não ficarem dançando, As coisas não ficarem dançando os bancos de trás. E você pode, com a tirada do cinto, Você pode, São barras de fibra de carbono. E o carro fica mais leve, Fica 20 kg mais leve com isso, Você tira nos bancos, Você pensou? Aí você fica com a tocada totalmente, né? Mais esportiva. Minha opinião, Teria, Gosto muito do RS3, Mas é um carro embaçado esse aqui. Ele conquista mesmo, Pelo custo-benefício, Pelo ronco, Pela tocada. Eu acho que tem um equilíbrio ainda, Entre a M3, O 718, E M3 não, M2 vai no caso. M2, 718 e esse carro, Qual deles eu ficaria? Eu precisava andar nas versões mais extremas, Que seria o 718 GTS, E a M2 Performance, Mas dos que eu andei agora, O 718, É que é um outro nível de carro, Que é performance, Não dá pra comparar, né? Mas inicialmente, Eu fico assim, Com esse carro do que uma M2, Esse carro me chamou mais atenção, A BMW tem algumas coisas do Twin Power Turbo, A resposta no acelerador do BMW é melhor, Você sente um pouco mais a sensação, Mas esse carro que ele tem de chão, O que ele faz de curva, É um negócio sensacional. Ele tem a tendência a sair, Um pouquinho de frente, Mas se você dá uma provocada, Ele joga um pouco a traseira, né? Ô cartil! Beleza, gente? Então, obrigado aí, Mais uma vez, A Pirovani Import, Pela oportunidade, De gravar esse episódio, Pelo Amigos por Carros, Então, pelo NB, Eu agradeço a Pirovani Import, Ao Nando da Pit Stop Shop, O nosso parceiro lá no Amigos por Carros, E ao Amigos por Carros, Apesar de ser um apresentador, Eu agradeço o programa também, Pela oportunidade de estar, E gravar esse vídeo aqui no NB, Mostrando alguns detalhes a mais, né? Ah, e no Performance Part, Tá pra você pedir as aletas em carbono, Esse carro é bacana, cara, Tem algumas coisas que eu mudaria, Mas, Eu acho que a Audi tá chegando lá, E eu tenho receio, Que do jeito que esse carro está aqui, Não vou falar atropelar R8, Mas, Você questionar o motivo de ter um R8, Sendo que com TTRS, Você tem um ronco muito parecido, Anda horrores, Anda muito, E com uma preparação, Você pode andar até igual com R8, Beleza, gente? Obrigado mais uma vez aí, Espero que vocês tenham gostado, Se vocês gostaram, Curta, Inscreva-se no canal aí do NB, E se vocês querem mais tipo, Esses tipos de vídeo, Eu vou fazer sempre que eu tiver, O carro ficar comigo, Tiver a oportunidade, Vai ser um prazer, Ok, gente? Obrigado, Valeu a todos, Até o próximo vídeo. E aí